Oi! Olha aí o Arena das Dunas, nosso Alianza Arena Nordestina, brasileiro né? Olhando ele, lindo, lindo, lindo! Está demais buscar a Copa aí! Arena das Dunas, vai jogar aí! O Junto fez muito benefícios também, pontos, fez tudo aqui! Muito, 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 muito! Obrigado pela atenção de todos! Arena das Dunas, estádio!